Oi, minha gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Ai, meu Deus, eu ia derrubando a água, tá, é prendido. Tô aqui, minha gente, na casa de praia, tô nesse sofazinho, ó. Que agora, quando eu venho pra casa de praia, eu fico nesse sofazinho, porque como eu tô enjoando muito, inclusive nesse momento eu tô enjoada, aí o ventilador fica aqui em cima, então é ótimo pra mim. Mas, minha gente, tô falando babado pra vocês. Tô revoltada aqui, minha gente, por quê? Porque eu fiz um vídeo tudo bonitinho, gravei minha reação, a reação de Mirela, a reação de Marielle, de Dani, de Gabriel, no dia que eu descobri que eu tava grávida, que foi no dia que eu fiz o teste, que deu positivo, que eu fiz três testes, na verdade. E os três testes deu positivo, aqui, vocês estão vendo aqui. Aí, eu fiz, é... Fiz um vídeo mostrando a reação, tudinho, tava ótimo o vídeo. Sendo que, minha gente, meu celular, ele tá com frescura. E esse vídeo sumiu, sumiu. Eu procurei na nuvem do Eclode, procurei na galeria, procurei em tudo que é lugar, minha gente. Procurei... Ela tá achando que ela quer quebrar a porta, eu acho. Acho que ela quer derrubar a casa. Eu acho que é isso, mas tudo bem, enfim. Eu procurei, minha gente. Procurei... Comprei até aplicativo na Apple pra resgatar foto, vídeo. E não achei esse vídeo, ele sumiu. Não sei. Não sei pra onde ele foi. Se vocês veem ele por aí, aí vocês me mandam. Mas, enfim, minha gente. Meu amor, você queria, né, derrubar a casa? Eu queria quebrar a casa pra ver se ela aguenta mesmo. Minha, esse cabelo. Aí, enfim, minha gente. Aí, eu não achei esse vídeo pra postar pra vocês. Tô revoltada aqui, revoltadíssima. Mas, enfim, é isso. O vídeo tava tão bom, minha gente. Tava mostrando a minha reação. Tava mostrando a reação das meninas. A gente tirando onda. Ai, que não sei o quê. Eu jurava que ia dar negativo. E ela brincando. Eu falando que ia dar negativo. Aí, Mariana, tu tá bem achando que tá grávida? Eu acho mesmo não. Tirando onda, minha gente. Do meu jeitinho de ser. Até que esse vídeo sumiu. Mas, tudo bem. E deixa eu falar pra vocês. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo. É pra mostrar o vídeo da primeira reação do bebê. Né? Que eu fiz tudinho. É um vídeo pequenininho, minha gente. Porque era um vídeo pra eu ficar de recordação. Só pra eu ter de recordação pra mim. Então. Então, é um vídeo bem pequenininho. Mas, eu fiz teste. De farmácia. Fiz teste de sangue. E eu achava que era uma grafida psicológica. Como eu sou doente. Eu fiz uma grafida psicológica, minha. Não vai ter nada, não. Aí, eu fui na minha médica. A médica falou. Ah, vai fazer uma ultrassom. Pra gente ver como tá. Aí, eu falei. Tá bom. Aí, eu achando que... Que quando eu fosse fazer a ultrassom. O médico ia voltar lá. Não ia ter nada. Não ia ter nada. Porque eu acho que... Tava achando que era uma gravidez psicológica. Bobinha riu, né? Ai, que boba. Aí, pronto, minha gente. Aí, quando eu cheguei lá. O homem falou. O médico falou. Deite na maca. Aí, eu falei. Tá bom, senhor. Aí, eu deitei. Quando eu deitei, minha gente. Ele começou a fazer a ultrassom. Aí, ele falou assim. É... Tem um neném aqui. Aí, quando ele falou isso. Eu fiquei. É o quê, moço? Aí, ele tem um nenenzinho aqui. Mas, minha gente. Eu não sei explicar a sensação. Que eu fiquei. Na hora, meu corpo esquentou. Eu... Eu fiquei sem acreditar. Eu pensei que eu tava sonhando. Aí, ele falou que o bebezinho tá do tamanho do dedo, né? Na época. Eu acho que agora ele tá um pouquinho maior. Mas, na hora... Não. Foram, acho que, duas semanas atrás. Duas semanas. Foi não, menina. Uma semana atrás? Uma semana atrás. Uma semana atrás, minha gente. É que eu tô viajando num tempo. Aí, ele chegou lá. Falou que tava do tamanho de um dedo. Falou... Que tava tudo bem com o bebê. Até que ele resolveu mostrar o coraçãozinho, minha gente. Aí, eu falei... Eu falei... Eu perguntei, né? Ô, doutor. Tem como escutar o coração? Ele tem coração. Vê como eu sou doente. Falei, doutor. Ele tem coração. Aí, ele falou. Tem. Aí... Ele mostrou, minha gente. O negócio. Bem rapidinho. Aí, eu falei. Doutor, é normal. Eu do meu jeito de ser. Vocês vão ver no vídeo. Aí, ele... É, tá perfeito. Aí, pronto, minha gente. Mas, assim... Desculpa, papo. Perdoe. Eu queria entender... Como é Marielle no mundo doutor. Tá no teu mundo, né, má? Aham. O mundo é divertido. Ele é todo colombiano. Entendi. Aí, pronto, minha gente. Eu queria... Eu queria... Que vocês sentissem essa... Eu queria poder... Falar em palavras a sensação que eu senti. Que eu tô sentindo. Porque é vários sentimentos. É várias emoções que eu não sei explicar, minha gente. Mas... Tô muito feliz. Né? E eu fiquei muito... Depois que eu saí da outra ação tudinho. Eu fiquei beijinha, minha gente. Fiquei... Fiquei... Eu fiquei tão assim... Como se chama? A palavra, pai? É emocionada. Porque tem um neném dentro de mim, véi. Eu fiquei tão assim. Mas é isso, gente. Vocês ficam agora com o... O vídeo do carocinho. A gente apelidou ele de carocinho. Por enquanto que ele não presteu. Carocinho entrometendo aqui. Não tenho nada a ver com o assunto. Mas eu gosto de aparecer. Por que carocinho? Porque ele é bem pequenininho. Ele é muito pequenininho ainda. E é isso, galera. Opa, tu vai ficar com medo. A gente apelidou de carocinho, minha gente. O neném. E fica agora com o vídeo da primeira imagem de carocinho. Menina, deixa eu coisar o vídeo. É isso, gente. Beijo. Oi, minha gente. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai estar indo fazer a primeira outra ação, né? Pra ver se é gêmeos. Acho que vai ser gêmeos bebê de paloma. Tá aí o Dani Pá aqui. Ai, e é isso. Vou tentar gravar aqui pra vocês tudo. Pra gente colocar no canal. Travando a câmera também pra tirar foto. Ou registrar esse momento. E é isso. Tô até lá na sala. Tô no hospital, né? Tô indo pro hospital, né, Pá? É um hospital. Uma clínica. É isso. Eu tô sentindo que é gêmeos, minha gente. Já quem já tá assistindo, já vai comentando aí. O menino é um menino. Eu tô achando que é um menino e uma menina. Se for só não vai ser um menino. Porque ele foi criado muito rápido. Da manhã ele tomou pílula, né? E ele já tava lá. Então a médica disse que é um... Pode ser. Eu acho que também seja um menino. Mas não vai dar pra saber se é menino. Mas acho que é um menino ou menino. Mas já comenta aí o que vocês acham que deve ser. Se é menino ou menina. Se é dois meninos. Se é duas meninas. Eu acho que é menino. Ou então o menino ou a menina. Então é isso. Rá, rá, rá. E aí, pá? Minha gente, eu tô um pouco nervosa, né? Porque assim, vai ser um exame meio complicada. Por quê? Porque, né? Minha gente, vai ser um exame de toque. Mas não. Mentira. É, depuração grátis, é? É o que, Dani? É o espirraio, né? Ó o espirraio, que a gente vai ver. A gente vai gravar, né, pá? A gente vai gravar, né? A gente vai ter até DVD. A gente vai gravar do primeiro mês. E o futuro vai ter DVD? Vai, melhor. Se não tiver de barulho, não tem ideia. Né, Dani? Ai, compre o dedo já gravado. Ainda tô ansiosa, meu Deus. E aí, pá? Que raio, velho? A gente vai gravar o dedo. Tinha que inventar, menina. O coração dela é de parada. Aí vai ver se a coisa bebeu, né? Mãe, calma aí com um pouco de gel. Que é só pra ele ficar. Vai sentir pressão, eu acho. Se incomodar, não é sem a minha risa. Tem que relaxar, porque senão dói, né, pá? Não vai pra você ter dor, tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho um bebezinho, já, e eu vou. Não, pai, pai. É muito só e com um botão. Não só. Olha, eu vou ter um bebezinho, pá. Meu Deus. Ah, já vi ele, vi? Ô, doutor, minha mãe, a legenda. E minha avó, de parte de mãe também. Até aqui, tá? Tá, tem aí, né? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, tem bebezinho, pá. E isso aí, ó, com a finta, é? Então, não sei o que vai chegar lá. Aqui, tá passando aqui o estacional, e aqui tudo o que? Tá, vai? Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, parece que tá acelerando. Ô, doutor, não, amor, tá assim tão rapidinho. É, não, amor, tá? Sim, tá perfeito. Meu Deus. 140, o pacote de frequência também. Como é que ela sente, meu pai? Meu Deus. Meu Deus, pá. Tu tem um neném, que engraçado. O pacote, né? As well. O pacote, né? O pacote de frequência também, né? Não, não.